Hoje, vamos fazer uma pulseira do Brasil em macramê bem linda. Para isso, você vai precisar de dois fios com um metro de comprimento, tá? Esse é por trançado. E vai precisar, pra fazer o desenho, seis fios de 40 cm, sendo quatro verdes e dois amarelos. Você vai separar em montinhos, assim, ó. Vamos unir as pontas. Aqui, pra facilitar. Como é que tá aí a animação pra vocês da Copa? Aqui, a gente tá saindo super bem. Todos os acessórios que a gente faz de amostra pra loja, né? Ideias pra vocês. Acaba vendendo. São três fios. Vamos unir aqui pra facilitar, pra gente não... Não perder, né? Fazendo bloquinhos. Isso aqui, você pode depois, com essa mesma ideia, tá fazendo inúmeras outras peças. Misturando cores, candy corte, azul, lilás e rosa. Ou fazendo mais masculina, preto e marrom. Tá trançando com couro. Dá pra brincar legal. Com essa mesma forma de fazer ali, esse nó do infinito. A gente vem aqui trazer uma ideia num tema, né? Mas vocês aí, aproveitam pra criar várias coisas aí no ateliê de vocês. O fio que eu tô usando é o de seda de um milímetro. O nó consigo usar mais grosso, tá? Porque vai ficar muito grosseira com seda. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma base dessa. Vou fazer, por exemplo, um Czinho, assim, ó. E vou vir... Essa perninha de baixo vai pra cima. Ó. Tá? Essa daqui, ó, que tava aqui embaixo, vai pra cima. Certo, meninas? E meninos, né? Tem bastante meninos que me assistem. A outra partezinha que a gente montou, ó. Vou segurar aqui. Posso até colocar uma tesoura aqui pra fazer o peso. Essa perninha aqui vai passar por baixo. Dessa. Por cima. Da outra. Vai entrar por baixo. Aqui. E... Vai entrar por cima. Ó. Ele já, aparentemente, já se forma. Olha a mágica. Vamos fazer de novo. Eu formo um Czinho. A perninha de baixo eu vou pra cima. Os fios aqui não estão em ordem. Depois, na hora de fechar bem, a gente vai organizar eles. A perninha de cima. Ó. Tá aqui por cima. Vai passar por baixo dessa daqui. Por cima da outra perninha lá. Vai passar por baixo. Aqui. E vai entrar por cima e vai sair por baixo. Entenderam? Deixa eu fazer só com dois fios aqui pra vocês entenderem em duas cores. Que, às vezes, né? Ó. Eu tenho o meu C aqui azul. Essa perninha vai passar pra cá. Tá? Lógico que é a mesma. Só que a gente tá com vários fios. Ó. De baixo pra cima. Esse aqui que tá reto. Vou botar um Pzinho lá. Tá reto aqui. Ele vai entrar por baixo dessa perninha. Por baixo. Vai vir por cima. Vai entrar aqui por baixo. E vai vir por cima. Ó. A lógica é a mesma. Só que lá tá com bastante fios. Entenderam? Mais uma vez. Pra ficar... Depois que vocês entendem isso aqui. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima. Ó. O peixinho. Ó. Ficou um peixinho. O fio aqui que tá por cima. Vai passar por baixo aqui. Por cima da outra perna. Vai entrar por baixo. E vai sair aqui, ó. E você puxando, ele já se forma como uma mágica. Aqui, a gente tem que tentar deixar as duas pontas o mais certinho aqui, ó. Juntos. Antes de apertar bem, a gente vai organizar eles. Ó. Eu vou modelando. Aqui, ó. Vou indo por partes, bem tranquilamente. A gente pode girar ele. Né? Eu quero que o meu amarelo fique bem no centro. Então, eu tô organizando os fios aqui. Ó. Pra deixar ele bem no centrinho. Viu? Eu trabalho primeiro de um lado. E depois, eu pego a outra volta. Antes de puxar bem, ó. Encaixei ali. Um tanto aqui, já deu certo. Agora, vamos nesse lado de cá, ó. Começo aqui. É só você ir organizando o fio na posição que você quer que ele fique nesse amarradinho. Esse aqui, ele girou bastante. A gente vem organizando aqui. Vai fazendo o caminho. Porque na hora de puxar ali, né? A gente fazer esse vai por cima, vai por baixo. Ele acaba saindo mesmo, né? Não tem como. Deixa eu cuidar esse aqui, que eu já tinha arrumado bem. Essa perna de cá tá bem. E você vai seguindo o caminho que ele passou. Aqui dá pra você fazer várias formas. Depois, no final do vídeo, eu vou mostrar as sugestões que eu criei. Criei com duas cores e até com três cores. aberro da luz. Um tempo. E um tempo. Um tempo. Um tempo. E um tempo. Um tempo. E um tempo. Muito bem. Um tempo. E um tempo. Eu vou mostrar aqui. E um tempo. Um tempo. Ó, fui arrumando, tá? Cuidado aqui, ó, pra na hora de você puxar essas perninhas aqui ficarem iguais. Ficarem com o mesmo comprimento. Vai apertando, o ideal é tu não deixar esse nó aqui, central, muito frouxo. Deixa eu arrumar aqui, o verdinho escapou. Que se você deixar frouxo, os fios vão sair do lugar e não vai ficar o desenho parelho. Ó, vai puxando de lá pra cá, um pouquinho de cada fio, pra deixar ele bem firme. Pra que o nozinho não se desfaça, né? Não saia da posição que a gente quer. E cuidando que aqui fique aproximadamente o mesmo tamanho. Agora eu vou colocar essa base aqui no tear, pra vocês verem. Agora eu tô fixando ele aqui no tear. Se você não tiver um tear, não tem problema. Você pode tá prendendo ele com fita na sua mesa. Eu tô deixando ele numa base bem retinha. E vou começar o trançado, tá? Um ponto de macramê tradicional. Ó, vou achar o meio. E vou dar uma laçadinha. Segura aqui, as duas pontinhas. Pra que ele chegue até o final. E eu fique com o meu pontinho, né? Igual pros dois lados. Deixo essa primeira laçada pra baixo. Pra baixo. Aqui, ó, numa perninha, eu vou dar um nozinho. Pra eu saber que essa é a perninha que vai ficar por cima, tá? Ó. E agora, eu vou fazendo o meu macramê tradicional. Junto bem. Ó, por cima. Cruza. Por baixo. Aqui no canal tem vários vídeos ensinando o macramê também, ó. A perninha que tem o nozinho. Vai por cima. Cruza aqui. E entra lá pelo outro lado, por baixo. Eu amo fazer macramê. Adoro. Eu gosto bastante. Eu acho relaxante. E aí, me contem. Da onde que vocês estão me assistindo? De que cidade? Se já segue a gente no Instagram, nas redes sociais. Lembrando que todo o material que eu tô utilizando aqui é da nossa loja. Dita Bijuterias. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Né? A nossa loja especializada em peças pra bijuterias. Laços. Aqui estão nossos contatos. Temos o site também pra enviar pro Brasil inteiro. Né? E tem a loja aqui no centro de Genville. Já estamos há 17 anos no mercado. É bastante coisa. Vou fazendo até... Chegar numa medida aproximada aqui, ó. No miolinho, eu faço geralmente com 14 a 15 centímetros. Essa parte central da pulseira. Que depois tem a regulagem, né? Eu me apaixonei nesse modelo. Uma eu já peguei pra mim. Vocês já vão ver. O modelo que eu peguei pra mim. É que tem camisas do Brasil, né? De várias cores. Tem amarela tradicional. Tem azul com branco. E... Eu escolhi uma bem coloridona. Já vou mostrar pra vocês. Olha só que delícia que é. E o tealho é bom porque tu fica com a mão livre por baixo pra fazer o trançado. Né? Fica bem prático. Fica bem retinho, bem firme. Vamos medir aqui. Seis do centro aqui dá um sete. Vou deixar por enquanto assim. Agora vamos começar a fazer do outro lado. Vou deixar assim. Já vou explicar pra vocês que eu vou fazer o macramê que fica com a regulagem emendada. Não tem mais um ponto de macramê. Eu vou mostrar as duas formas pra vocês. Aqui tá, ó. O meu verde. A gente começa dando um nozinho. Junta as duas pontas e vai puxando. Pra achar o meio. Encostei no suporte aqui. Ó, eu gosto que o meu nozinho fica ali por baixo. Fica pro lado de baixo. Vou fazer o nozinho no fio que eu vou trabalhar por cima. Então, ó. Por cima. Cruza aqui. E entra lá por baixo. Gosto de juntar bem ali, ó. Perninha por cima. Cruzou aqui. Entrou por baixo. E agora só vai. Só vai. Aqui no nosso canal tem vários outros tipos de vídeo também. Esse modelinho aqui eu tinha visto já esse vídeo no Instagram. não, no canal. Eu não sei se ele é venezuelano. Eu sei que eles falam em espanhol. E eu vi que a Gabi Mendes também fez agora uma pulseira do Brasil. Eu tinha visto ela, esse modelo aqui, como eu falei, pra fazer no couro e masculino. Porque eu já tenho alguns vídeos aqui com pedras naturais, tudo que você pode tá fazendo pulseira masculina. E eu não tinha parado pra fazer esse vídeo aqui ainda no tema masculino. Então, agora eu vou fazer no tema da copa. A técnica é a mesma. Vai muito do que você for misturar de cores. Cada cor que você usar vai ficar mais adulto ou mais infantil. Agora eu vou medir aqui. Ó lá, a parte amarela tá com seis centímetros. Aqui falta mais uns dois centímetros. E você vai controlando a medida assim. Como é feminina, eu vou deixar uns 14. Se for masculina, você faz um pouquinho a mais. Uns dois centímetros a mais. Mesmo assim, ela vai ter regulagem, né? Ó, seis. E seis. Joia. Eu vou deixar essas perninhas soltas aqui, ó. Porque eu vou fazer o acabamento embutido. Tá bom? Que vocês gostaram muito do outro vídeo. Então, eu vou fazer aqui pra vocês verem. Soltei da minha base. Eu não vou trabalhar... Eu vou pendurar cristal com o acabamento. Mas eu não vou pendurar cristal nos seis fios aqui. Pensa, vai dar doze fios pendurados. É muito fio. Eu vou manter aqui, ó. Só dois. Vou manter só dois, tá? Duas perninhas. Ó, as outras quatro estão lá pra baixo. Vou cortar e selar. Vou dar uma viradinha pra baixo. Como esse... O isqueiro ali, ele tá quente, né? Ele já ajuda a selar também. Vou deixar ele viradinho pra baixo. Depois vocês já vão entender também que isso aqui vai ser tampado pelo macramê. Fiquei com as duas perninhas pra lá. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Esse aqui, ó. É a perna que eu vou continuar fazendo o macramê. E aqui eu vou manter dois fiozinhos verdes. Vou deixar aqui pra baixo. Vou cortar e vou selar. Como tem bastante fio ali, são quatro fios, né? Você tem que esquentar um pouquinho a mais. O bom de trabalhar com fio sintético, né? Que ele derrete. Se fosse de algodão, você ia ter que estar passando cola. Nada impede de você trabalhar com fio de algodão. Só que aqui, ó. Você teria que estar usando cola pra fazer esse acabamento. Beleza? Vamos lá. Ó. Deixa eu espalhar bem aqui. Tirar esses fios aqui. Ó. Perninha da regulagem. Perninha da regulagem. Essa perninha você vai passar. Ó. Vamos virar assim. A gente vai cruzar elas. Essa perninha vem pra cima de cá. Prenda com bico de pato. Né? Com alguma coisa que você tiver. E as duas perninhas do outro lado também vai cruzar lá por cima da outra. Ó. Ela cruzou. Esse fio que sobrou aqui, o que que eu vou fazer? Vou continuar meu macramê. Ó. A perninha aqui tem o nozinho vai passar por cima, por baixo, e cruza. Tá por aqui? Por cima. Por baixo e cruza. Vocês já vão entender e vão se surpreender. Eu acho que já estão entendendo, né? Já fazem assim, ó. Por cima. Aqui você vai fazer uns seis pontinhos de macramê. Eu prendi aqui com bico de pato pra vocês verem, mas depois que tu pega a prática não precisa mais prender, tá? Você consegue tá fazendo normal. tradicional, ó. Por cima. Fica um acabamento bem legal também. Eu vou mostrar a outra maneira tradicional ali, que é como a maioria das pessoas fazem. Esse aqui foi uma menina que trabalha aqui conosco com a Paula, que ela faz muito macramê. Alguns vídeos lá do Instagram é ela que monta, né? E eu edito e posto pra vocês. Ela trabalha muito bem com macramê. Então, ela que trouxe essa ideia aqui de fazer o macramê contínuo. E as clientes todas ficam surpreendidas quando olham as amostras aqui na loja. Ó, fiz de um lado. Agora, vou pegar aqui do outro lado. A perninha com nozinho tá aqui. Faço, ó. Faço aqui, ó. Perninha. Desce aqui e entra por baixo do outro lado. Lá tava mais fácil pra vocês verem que tava em cor diferente, né? Mas não tem perigo, não, ó. Perninha. É uma pra bem normal. Vou fazendo. ó, subi, desci, entrei. Opa! Vou cruzeiro. Cruza. Fazendo com bastante calma aqui, né? Pra qualquer iniciante pegar o vídeo. Se ficou com alguma dúvida, volta o vídeo, dá pausa. Por isso que é bom no YouTube, né? Muita gente me pede aqui aula presencial. Só que é bem corrido aqui na loja. Então, quando tem dia que eu consigo parar pra gravar vídeo pra vocês, eu vou parar. Tem dia que vem muita mercadoria, tem dia que eu tenho que ficar no caixa, então eu não consigo ter esse compromisso de marcar aula presencial. E o vídeo, daí você assiste na sua casa a hora que quiser, né? Eu já dei aula presencial, meu, muitos anos de chinelo, de biju, mas as coisas, né, aqui na loja aumentaram, assim, o trabalho, assim, né? E daí as compras também tudo, tudo, então eu tive que fazer uma escolha, né? Me dedicar ao administrativo e a forma que eu achei de ensinar, continuar ensinando vocês é através do YouTube. E o bom é que você pode pausar e ver quantas vezes quiser. Olha que delícia que é. Vou fazer mais um pontinho do outro lado. Aqui eu cortei um metro, eu falei, eu acho que um metro no início, eu cortei um metro e cinco de cada cor, tá? Pra ter essa margem aqui pra fazer já esse macramê contínuo. Se você não fizer dessa forma, você pode usar noventa e cinco centímetros de fio, né, e deixar uns vinte centímetros pra fazer o macramê de regulagem no final. Beleza. Agora eu vou queimar aqui. espero que vocês estejam gostando do vídeo. Já deixem um like, já se inscrevam no canal, tá? Deixem o seu comentário. Qualquer coisa que vocês fizerem aqui ajuda muito. Curtir, compartilhar, comentar, ajuda muito esse vídeo chegar pra mais pessoas. compartilhe nos grupos de artesanato que você participa, garanto que alguém precisa aprender, né, a fazer artesanato. Isso aqui é uma bela fonte de renda e também uma bela terapia. queima até garantir que ele ficou bem coladinho. Que nota que vocês dão pra essa pulseira? Eu dou nota mil, gente. Olha aqui. A regulagem ficou como? Ele tá bem apertado, ó, mas ele fica embutido, as perninhas. Aqui, deixa eu dar mais uma selada. Vocês sempre vão olhando bem, né, o acabamento de vocês. E agora, eu vou finalizar aqui, vou colocar cristais. Estou usando aqui cristais de 6 milímetros. Eu trouxe até aqui algumas ideias, depois eu quero montar um mix pra vocês, vou postar lá no nosso Instagram. Aqui, pra ele entrar no cristal. É que eu gosto de cristal, você pode estar usando uma bolinha também ou só fazendo um nozinho simples, ó. coloquei em cristal, eu dou uma seladinha na ponta pra facilitar a entrada, né, que o cristal tem um furinho menorzinho. Aqui, ó, eu deixo uns 5 a 6 centímetros, mais ou menos. Eu não gosto daquelas pernas muito compridonas, vai de gosto, né. é que você tem que deixar um espaço ali pra poder abrir a pulseira e passar pela mão da cliente. Entrou nozinho básico. E agora, né, a mesma coisa do outro lado. Você dá uma puxadinha assim, ó. Onde a artesã é cheia de cola, de tudo, né. Não tem como escapar. A gente cuida da unha, cuida tudo, mas não adianta. Aqui você tenta ver, né, a mesma distância ali. E agora é só puxar bem, ó, o nó pra atrasar. queimar as pontinhas bem, que ele já vira uma colinha ali tudo junto. O bom do cristalzinho é que ele dá um peso, dá um caimento nas perninhas da pulseira ali, sabe? Ela não fica ribitada. e pronto, ó. Olhem só, deixa eu mostrar aqui pra vocês as outras pulseiras lindas. E olha aqui, ó. Duas eu fiz embutida, essas duas aqui, e essa aqui eu fiz fazendo macramê depois, tá? Elas são todas reguláveis, ó. Ela tá bem apertadinha. Né? Essa aqui eu fiz fazendo um nozinho depois. Essa aqui é a minha que eu falei pra vocês. E aqui, ó, só ir puxando assim, hein? Com macramê contínua. E puxa. Ambas reguláveis, maravilhosas. aqui tá várias ideias pra vocês arrasarem aí na sua produção, né, ó, brincando com as cores. Já saem várias peças diferentes. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.